Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, família Tricolor! Vamos a mais um plantão do BAP Esquadrão. Acreditando a fonte, sócio digital. Árbitro de São Paulo vai comandar Grêmio e Bahia. Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo, será o árbitro principal do duelo entre Grêmio e Bahia. Neste domingo, 16, em Porto Alegre, ele será auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gassi, de São Paulo, e Miguel Catanel Ribeiro, também de São Paulo. Será a quarta partida do Bahia com arbitragem de Luiz Flávio nesta Série B. Ele esteve no triunfo sobre o Brusque, derrota para o Cruzeiro e, por último, no empate sem gols diante do Criciúma. O VAR será de responsabilidade de Adriano Milksski, do Paraná. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. Até o próximo vídeo. Obrigado e que Deus fique com todos.